é verdade cara tu falou aí no começo aí que tu achou que a gente era coxa é não sei o que é coxa vai coxa velho bate coxa aquela coxa não sei que porra não sei cara tipo se você precisa de direita bolsonaristas malévolos a gente recebeu o eduardo bolsonaro é que medo mas é só onde cara mas hoje tá voadad a então já desinfetou já é então é engraçado que tem uma pessoa o pessoal na internet que tem essa percepção da gente mesmo né a gente é a coxa é esse coxa é antigo né ninguém usa mais eu não tô nem sabendo também então mas aí tem uma galera que pensa que a gente é bolsominion porque a gente conversa com os caras que são mesmo é tem os caras que pensam que a gente é esquerdista maluco porque a gente conversa com os caras que são veio bolos aqui a gente virou os esquerdista maluco não mas o bolos é legal mas o mas a audiência nunca saber quer saber só de dar uma arrotoladinha uma loja leve é o Brasil hoje é isso né cara infelizmente virou um joguinho de futebol né hoje eu torço para um time o cara torço para o outro agora de porta aqui a gente é inimigo Pois é vamos ver se a gente consegue passar disso né cara cara acho que vai demorar um pouco nós estamos aí numa numa num ápice de tempo assim meio vai que não vai quando a duas casas volta a três cara saca meu enquanto não passar essa doença aí a gente vai ficar nessa cara é verdade patinando na merda cara patinando na merda na merda horrível é saca tá tá cansativo já cara que se divertiu demais cara assim e a e a a cereja da merda foi a morte do Paulo Gustavo cara é pois é isso me percutiu no Brasil inteiro a morte desse cara aí cara morreu amigo meu muito chegado morreu o irmão meu assim que o morreu Paulo Gustavo assim meu pai que morreu um parente que eu conhecia muitos anos cara e eu nem conhecia o morreu muito fã dele cara saca meu mas era um cara jovem com família os bebês jovens sim aí prova o quanto essa doença letal né porque assim eu peguei convite ela pegou convite cara que puta sorte porque eu sou dpoc meu dpoc doença pulmonar obstrutiva crônica se eu pego uma convite dessa aí eu empacoto assim rapidinho porque eu sou obeso porque eu sou diabético e ele cara mais magrão fortão saudável morreu com um pouquinho de doencinha assim pulmonar meu cara embarcou e foi embora e morreu cara e como é que foi o convite para tu cara nem fiquei sabendo você tem uma ideia cara eu que bom né é foi o foi o ano passado eu lembro que eu fiquei com febre fiquei tem batendo os queixo e tremendo para caralho ai caralho vou morrer que merda é essa não sei o que aí eu tomei uma aspirina para outro dia tá bom e aí beleza ela ela não ela já pegou e já passou assim de dez dias assim de de perrengue de cabeça não essa foi agora esse tempo atrás aí né ficou bem bem doente não é fora meu pai pegou ficou um mês no hospital é então tem uns que se fodem cara né tem aí eu tenho um médico que é o doutor faraco que cuidou de mim quando eu fiquei internado lá no hospital são camila aí fiquei quatro meses interna de pneumonia antes da pandemia falou ele falou que dá oito de depois do do oitavo dia quinze porcento das pessoas da população pega embarca na pneumonia e desce da pneumonia vai para intubação cara várias várias pessoas cara sabe são quinze porcento cara e o resto tem sorte e a nossa família tem sorte de não tá de tá nessa de pegar o filho passou por esse filtro né difícil viu cara o filho passou batido ou pegou eles passaram batidas é jovens assim é mais tipo adolescência criança mesmo eles tem tende a lidar melhor com a doença né é mas esse negacionismo aí é foda cara fala que no bagulho não existe que o bagulho é uma gripezinha isso é para alguns cara para outros é apocalipse velho é para mim para mim foi a gripezinha agora para outras pessoas para ela foi uma doença fudida e para outras pessoas é a morte cara já se vacinou ainda não vou agora que eu parece que vai entrar uma uma doença de comorbidades a é é que o gordo mórbido e diabético pode ir lá que tá liberado a partir de quarta-feira eu já peguei já um um bagulho com meu médico já e vou lá vacinar tá certo porra lá no lá em Nova York lá os cara só precisa ir na farmácia cara e aqui é mó guerra e ganha ganha baseado né ganha ganha sorvete é outro lugar né meu outra realidade massa realidade lá os cara quer vacinar e os cara não quer ser vacinado que doideira do caralho né cara cara tem umas bandas lá que a gente tem a banda que a gente gosta da de Nova York tem aquele Madball né eu não não sou muito fã de de Hardcore Nova York mas tem um monte de gente que gosta cara e os cara fizeram um show de negacionista cara ficar com as camisas que tu coroquina e o caralho cara não falam que vacina chinesa as mesmas ideias do povo daqui isso é as bandas de lá de no Hardcore Nova York tava pregando isso aí eu entendi o Madball cara que é uma banda respeitada caralho que viagem nossa caramba eu não tô me dormindo 21 até os cara que acredita em terra plana né cara é a mesma coisa mesmo esse negócio de ancap para mim é um cabelo é terra plana também cara é tipo uma utopia né é a machaca vai até por mais que seja bonita a ideologia não cabece teu saco não não eu nem conheço cara para mim eu nem sabe que existia velho saca meu eu fiquei sabendo um tempo atrás que absurdo é esse cara terra plana tipo terra plana cara comecei a ler sobre assim falei cara que absurdo cara aí você vai ver os caras caras são pobre cara os caras não são latifundiário não tem empresa que que explora o trabalhador ligado mora numa porra de um apartamentinho pode até ter uma grana cara mas é tudo trabalhador velho é tudo caça trabalhadora se você não for bilionário milionário você não é elite você não é saca não tem como ser ancap cara anarco quem que inventou isso cara sei lá cara fala que você tem uns cara aí na economia de austríaca em mil não sei quantos milton rosa eu quero eu não entendo nada para ser sincero não cara eu tenho preguiça de ver essas coisas velho é um bagulho muito absurdo que essa teoria nova que pintou aí cara é que ainda a verdade que a porra como é que não é um bagulho que não dá para implantar para fazer o que tem mole tudo e foda-se demole tudo e vira aí e aí e aí e aí